Governo assina a revogação de trecho de medida provisória e mantém desoneração de 17 setores da economia. Lula reconhece pela primeira vez que ato bolsonarista em São Paulo foi grande e diz que não é possível negar um fato. Tribunal Superior Eleitoral aprova a regra que pode levar a cassação de candidato por uso irregular de inteligência artificial. Valdemar Costa Neto retira assassino de ambientalista Chico Mendes de comando do PL em cidade do interior do Pará. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O presidente Lula assinou a revogação parcial da medida provisória de reonderação da folha de pagamento. A medida é resultado de um acordo entre o Congresso Nacional e o governo que deve apresentar projeto de lei para tratar do tema. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou por meio de vídeo nas redes sociais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a revogação parcial da medida provisória de reoneração da folha de pagamento. No vídeo publicado pelo ministro, ele explica que a revogação é fruto de acordo entre o governo e o Congresso Nacional e ressalta que o trecho específico que tratava da reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia foi retirado do texto da MP. Desde o começo também foi feito diálogo com o presidente da Câmara, com os líderes do Senado, líderes da Câmara e hoje, assinado pelo presidente Lula, vai estar publicado amanhã o caminho para a continuidade dessa negociação. Vai estar publicado amanhã a retirada da medida provisória do ponto específico sobre reoneração dos setores econômicos e isso vai para um projeto de lei em regime de urgência. De acordo com o Padilha, a reoneração não será pautada por medida provisória, mas sim por projeto de lei que deve ser apresentado em breve pelo governo, o que abre espaço para diálogo entre o Congresso Nacional e o governo em relação ao tema. Em entrevista à RedeTV, o presidente Lula negou ter usado a palavra holocausto para se referir ao conflito entre Israel e Hamas e finalmente reconheceu o tamanho da manifestação bolsonarista em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu nesta semana uma entrevista para um programa da RedeTV. Durante a conversa, a Lula tratou de assuntos polêmicos, como sua fala sobre o conflito entre Israel e Hamas e também sobre a manifestação bolsonarista. Na semana passada, a Lula se viu em meio a uma crise diplomática provocada por uma declaração durante uma viagem à Etiópia. Na ocasião, o presidente criticou duramente a nação israelense e a acusou de promover um genocídio na faixa de Gaza, além de fazer um paralelo entre o conflito e o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler na Alemanha nazista. Questionado sobre a declaração, Lula diz que não fez o uso da palavra holocausto e que isso se trata da interpretação de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. O presidente reforçou o seu entendimento ao afirmar que não se pode diferenciar a morte de civis palestinos de israelenses. Lula também falou sobre o ato bolsonarista, que tomou a Avenida Paulista no último domingo, e reconheceu que a manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo foi grande. Ele também criticou o pedido de anistia pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, feito por Bolsonaro. Olha, agora aqui entre nós, essa história de dizer que não falou a palavra, que não disse a palavra holocausto, não tem nada a ver, né? O assassinato de Hitler proposto e feito, executado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, é o holocausto, foi isso que ele falou. Agora, o comentarista do Brasil, News Ney Gonçalves Dias, analisa os acenos de Lula a dois públicos majoritariamente bolsonarista, evangélicos e motoristas de aplicativos. Acompanhe. O presidente concedeu, nesta semana, uma entrevista a um canal aberto de televisão, onde ele reconheceu, ao contrário dos seus ministros, que houve realmente uma grande manifestação na Paulista, e que o ex-presidente tem o controle e o apoio de uma parte poderável da sociedade. Pois bem, o presidente constatou o que, razoavelmente, é óbvio, a grande presença de evangélicos na manifestação de domingo. O negócio é o seguinte, no ano passado, o ministro Fernando Haddad mandou tirar os benefícios previdenciários dos pastores evangélicos. Os pastores reagiram, disseram que o PT e o Lula queriam fechar os tempos evangélicos, que eram contra, iam perseguir os pastores, e disseram. Pois bem, isso afastou mais, isso aproximou mais vários evangélicos, vários setores dos evangélicos do ex-presidente Bolsonaro. Com relação aos motoristas e aplicativos, o ministro do Trabalho, o ano passado, queria resolver assim, não, põe CLT, põe todo mundo na lei trabalhista. Não, mas os caras não querem, eles não querem ter um patrão único, eles não querem ter um registro de carteira com um único patrão. O Marinho dizia, não, tem um único patrão, ele paga o benefício previdenciário. Não, eles não querem, eles querem trabalhar para várias plataformas, porque se trabalhar para um restaurante hoje, o restaurante não funciona, não tem pouco movimento, o cara fica sem trabalho naquele dia. Essa é uma grande preocupação também do governo. Mas tem outra coisa, tem o problema da segurança econômica, tanto dos meninos que lêem, entregam o delivery, como a segurança econômica dos motoristas, tem que ter alguma segurança econômica para essas pessoas. E também tem a segurança física. É um perigo você rodar para baixo, para cima em São Paulo, em cima de uma moto. Assim como é extremamente perigoso você receber clientes à noite e de madrugada em São Paulo. Já tem até uma providência de se saber aonde o sujeito está, para onde ele quer ir, o que dá um perfil do futuro cliente, do motorista de aplicativo. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou as regras para as eleições deste ano. Entre os pontos, a Corte estabeleceu uma regulação para o uso de inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou as resoluções com regras para as eleições deste ano. Em uma das normas que trata de propagandas, a Corte estabeleceu uma regulação para o uso de inteligência artificial. O uso irregular da tecnologia poderá levar à cassação do candidato. Entre os pontos adotados sobre o tema estão a restrição ao uso de chatbots, para intermediar a comunicação da campanha e a vedação absoluta de uso de deepfake. De acordo com a Justiça Eleitoral, a deepfake tem o potencial de desequilibrar as eleições. Com a tecnologia é possível, por exemplo, substituir o rosto de pessoas em vídeos ou simular falas, com o mesmo tom de voz e com a sincronização com o movimento dos lábios. Para a Corte Eleitoral, o deepfake que será proibido é considerado conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. O TSE também aprovou pontos que ampliam a responsabilização e o papel das chamadas big techs, gigantes da tecnologia, responsáveis pelos provedores e redes sociais. As propostas de resolução foram apresentadas pela ministra Carmen Lúcia. A magistrada será a presidente do tribunal nas eleições de 2024, quando serão escolhidos prefeitos e vereadores. O ex-ministro petista José de Seu está internado com pneumonia em São Paulo. O ex-ministro da Casa Civil, o ex-deputado federal José de Seu, foi internado no Hospital Sírio-Libanês com pneumonia na segunda-feira, segundo o boletim médico assinado pelo doutor Roberto Calil Filho, que informa ainda não ter previsão de alta. Em fevereiro do ano passado, o de Seu também havia sido hospitalizado. Na ocasião, passou por cinco dias internado em um hospital de Brasília, após ter sido submetido a um procedimento neurocirúrgico. Ele havia apresentado um quadro de hematoma subdural, geralmente causado por um ferimento na cabeça forte o suficiente para estourar os vasos sanguíneos. E a seguir, após repercussão negativa, a PL afasta o assassino de Chico Mendes do comando do partido em Cidade do Pará. Superior Tribunal de Justiça manda soltar jovem influenciador a paulista conhecida como a Barbie Dupont. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fica com a gente.